Pessoal, teve um vídeo que eu mostrei, que eu estou falando alongando o chão, o que que acontece? Você depois, ele é um cavalo muito duro, né, por muito tempo parado, e ele não reage tão bem a rédea, né, com freio e tudo. Ele não atende ao formato. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo do chão, né, pra ele se acostumar ao movimento, de ter um impulso, né, a puxada leve, pra entender o movimento. Ele é um cavalo que se você virar, ele vira um pouco tranquilo, né, não tem, assim, desengajamento. Eu tô treinando com ele, vocês podem ver, não vai ficar bonito, né, não é muito bom. Mas, é assim, eu falo, às vezes nós não temos as habilidades, né, de fazer de selo, às vezes não dá certo, né, como é o caso dele. Então, a gente tenta métodos diferentes, né. Com ele, eu tô fazendo desse jeito, vou mostrar pra vocês. Vocês podem ver que ele vai resistir um pouco, não vai ficar bom, mas ele tá melhorando, mas espera pro outro. Eu pego aqui, igual eu fiz antes. Eu vejo que não vale. Isso. Bom garoto, em vez que eu me vi. Dessa forma, ele fez, eu me vi. Fez, eu me vi. Obrigada. Fez, eu me vi. Fez, eu me vi. Ó, ele tá teimando, ele tá resistindo. E eu alivio. Vocês viram? Ele fez o que eu pedi, eu alivio. Ele tem bastante dificuldade, já pra vocês verem, cavalo duro de pistela. Duro de posterior, duro de anterior. E ele é velhado. E ele é velhado. Vou abrir velhado. Mas eu tô nesse processo com ele. Fez esse lado, tô dando um alívio, que é importante. Seu cavalo pode não te dar o círculo completo, igual ele não dá. Estamos indo aos poucos, né? Sim. Mas, estamos indo. Então, qualquer coisa que você ganhe, já é um lucro. Você não precisa fazer isso tudo de uma vez. E se ele fez super bem, deu super certo, você para. Se você ficar fazendo ele desgastar, ele vai resistir mais. O importante é você parar quando seu cavalo te dá o que você pede. Vamos pro outro lado. Ó, quer dizer, ele foi voltando pra trás, não fez. Ó, a gente volta. E fazemos de novo. Ó, tá lá atrás. Isso, que bom, rapaz. Isso, bom, rapaz. Olha, tô com a cabeça aqui. E alivio. Vocês viram, foi bem melhor agora. Então, é importante aliviar. Ele começou antes. Outra coisa importante. Você viu o sinal, ele não parou, né? Você deu um pra frente, vai dar dois pra trás. Ele tem que parar. Quando você faz, então, antes você podia parar. Ele deu um pra frente, você pode seguir ele dar dois pra trás. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Qualquer dúvida, chama nos comentários. Se tiver dito, chama no comentário.